Beleza galera, a gente está aqui no interior de São Paulo, estamos aqui em Sorocaba, a gente já fez algumas entrevistas aí que vocês viram com alguns comediantes e hoje a gente vem conferir o show da Nanny People, o pessoal conhece a Nanny People que está aí com a Xuxa na TV Record. Vamos entrar lá, vamos conferir um pouquinho do show e a entrevista. Vamos juntos, vamos juntos, vamos lá. Hoje é comediante. Eu quero ser uma comediante. E aqui é minha tia Juscelia, que está nos hospedando, tudo certo? Tudo certo. Qual a sua vida? Administrativo. Ah, que ótimo. Quantos aninhos? 29. Então. Passa quanto? 42. Então. Faz a hora quanto tempo, vai. Faz dois anos. Ai que bom, dois anos, então você liga e ele atende, né? Eu falo muito depressa. Mas eu falo que eu peguei uma mania, quando eu fazia link ao vivo para a Hebe, eu tinha três minutos para passar o link. Então você aprende a falar rápido, porque tem um link. Às vezes fazendo um rádio, fiz rádio cinco anos, né? Fiz o Zipper na Jovem Pan, depois fui fazer o Tônico, fazer uma vez por semana o programa na rádio, fazer 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 o sexo oral. Às vezes vai entrar o engate, você tem que terminar o pensamento rápido, você pensa rádio e fala de uma vez. Então você vê que você é uma línica, às vezes tem dificuldade em processar o que eu já pensei e pôr pra fora. Dá pra perceber isso, às vezes? Eu tô falando com você, eu tô pensando você dentro de mim, tá pensando em mim? Divorcearam ao ano e namoraram muito bem. Ah, arrasou. Então vem a cara, Edson. Deixa eu ver uma coisa pra você. Divorciou, casou de novo, você deu chance novamente. Muito bem. Você tá namorando há um ano, quase. Tô namorando há um ano. Um ano. Também é grande você também, né, Edson? Eu não vi o ré. Tudo bem, Nani Pipo? Gostei de ver isso. Você faz, você monta, você filma, você entrevista, você fala, ou seja, eu sou o espetáculo. Tá certo, faça você mesmo. Tem que ser assim, né? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo, ter assistido, ter ficado pra entrevista. Muito obrigada mesmo. A gente veio ver o teu espetáculo, a gente é de Santa Catarina. Adoro. Eu quero muito show lá por lá, às vezes. Vou fazer Florianópolis agora no festival, dia 4 e 5 de fevereiro. O Will contou lá que Florianópolis, região de Florianópolis, Pissarra, foi uma loucura, né? Foi uma loucura, Joinville também, Brumenau. A gente ia fazer um festival agora, fiz com eles, com o pessoal aqui do Sorocaba Comedy Club. Fazemos lá em novembro. Agora eu ia fazer agora em fevereiro, o pessoal lá, o Luiz França, o Alex, com o Luiz da C5, lá de Floripa. Conhece a região sul de Santa Catarina? Tubarão, Criciúma, Laguna, Florianópolis pra baixo, não conhece? Não conheço. A vida da gente é meio corrida, né? Ou o Will. Fala com o Will, lá com o Bruninho, pra ele levar você pra lá. Não, não foi. Você chega, faz o show, já vão voltar, que já tem agenda pra cá, o Ibão atrás da gente, é todo mundo show. Então a gente vem ver o teu show aqui e o teu show, ele tem um pouquinho de... ele é diferente. Ele tem humor, tem motivação e você conta história de vida, ensina as pessoas como viver a vida. É isso? Aproveitar? É como viver a vida, eu conto algumas maneiras do meu modo de vida. Então até que chama Nani Biba 3 em 1, por quê? Porque eu fiz o primeiro solo de sandábia, que eu fiz, embora eu esteja envolvido com sandábia desde 2003, quando eu fiz o primeiro solo de sandábia com o Marcelo Mércio, de Portugal, no Rizurama, em Curitiba, eu demorei acho que uns 6, 7 anos pra ter o meu primeiro solo. O primeiro solo chamado Deu no Que Deu, que fala mais ou menos dessa coisa da dicotomia, das diversidades do universo masculino e feminino. Eu falo que homem desenvolve até 2 anos de idade, depois só cresce, não cresce até 2 anos, depois desenvolve. Enfim, chamaram Deu no Que Deu. Aí depois o Porchat me deu a sugestão de um novo texto chamado Tsunami, que eu viajei muito com ele também. E aí quando eu lancei a biografia, há 2 anos atrás, eu tinha chamado Minhas Verdades, que foram alguns motos que não entraram na biografia e entraram no show, que era um show musical, porque cada década eu ponho uma música que marcou. Quando foi ano passado, começo de 2016, muita gente fala que saudade de ver aquele show que você falava disso, 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 e pelo texto que elas falavam do modo do texto, referia ao Tsunami ou ao Deu no Que Deu. Aí fizemos o 3 em 1, que é o quê? Um pedacinho do Deu no Que Deu, do Tsunami e das Minhas Verdades. O Deu no Que Deu fala do universo masculino e feminino, o Tsunami sobre essa diversidade da tecnologia na vida da gente, e o Minhas Verdades, quando fala essa coisa da música, do desapego, a parte musical, é a parte que eu referi às Minhas Verdades. E já estreou um show novo anteontem, que foi escrito pelo Flávio Queiroz, que fez a biografia, chamado De Boca Cheia, que é um texto, que aí é um texto mesmo, que faz um apresentador de televisão, que recebe ligações de mulheres que querem saber sobre comportamento e sexualidade, que vai desde Cleópatra à Leila Diniz. Show de bola. Muito legal. E me diz uma coisa, vou fazer a pesquisa, hoje você está atualmente com a Xuxa, né? Ali na Record. Com a Xuxa, desde 2015. Vou fazer uma pesquisa que na pesquisa estava como 97 na televisão, assim, não, conheço de antes, eu conheço de antes. Isso aí é hoje... Na noite, desde jantar, eu estreei na TV, na verdade, com o Goulart de Andrade. Goulart de Andrade, eu via ele em... Manchete em 96. Eu via ele... Em 97 a manchete fechou, dezembro de 97 a manchete fechou. Fui para a Mauri Júnior em 98, fiquei na Mauri um ano e meio, aí voltei para o Goulart na Gazeta, porque a Gazeta tinha separado da CNT de Curitiba, e aí a Gazeta estava em São Paulo, fiquei no Goulart quase um ano e dois meses também, saí do Goulart, porque teve problema econômico, deixou de pagar, aquela coisa toda. Três dias depois, a dona Hebe Camargo me chamou, santa Hebe Camargo. Quando eu vi que abriu ali, eu senti o espírito da Hebe, ele assim, nossa, mas... A energia, a alegria, a Hebe, não tem como, né? Porque a Hebe influenciou não só como gerações todas, Hebe, Dersi, todo mundo influenciou... Ele tinha um brilho e um time, um tempo de televisão... E ela real, era de verdade, ela não blefava, não tinha dália, não tinha nada disso, não tinha telepronto, não tinha nada, era ela por ela. Aí, eu fiquei na Hebe quase sete anos, saí da Hebe em 2006, fazia a praça ser nossa, fiquei quatro anos na praça, tudo isso eu conto no livro. Aí, da praça, fazia a Fazenda, saí da Fazenda, fazia o Cândido, se puder, no SBT. Aí, sempre que eu venho participação, eu estou sempre fazendo e recebendo por isso. Aí, veio o Partiu Shopping, o Multishow, no ano atrasado, e no final do ano, vi a Xuxa e fiquei na Xuxa e estou fazendo matérias para ela, participações no palco, faço matérias de rua, gravações e assim por diante. Estou muito feliz lá. Muito bom, muito bom. Esse livro, fora onde você está nos eventos, também se encontra nas livrarias? Tem nas livrarias, tem pela internet também. Você pode encontrar qualquer livraria de internet, qualquer site de internet, sobre a cultura siciliana. Esse livro aqui é uma lição de vida aí, para vocês, que querem não só ser artistas e tal, porque ela conta a história dela, que ela saiu atrás do que queria. Saiu do interior e foi para a cidade grande atrás do seu sonho, entendeu? Eu tive a felicidade de ter pessoas muito queridas, muito bem relacionadas e bem-intencionadas no meu caminho, que sempre me ensinaram muito. Você veja bem, quando eu olho, eu começo a falar do currículo, eu vejo... Primeiro, Paulo Goulart, Nissete e Bruno, no teatro. Eu fiquei 10 anos com o Paulo Nissete, de 1985 a 1995. Eu fui moldada no teatro, o Paió, que era o teatro deles aqui em São Paulo. Fiz uma cunaíma, fiz no Icama, já fazia teatro desde os 10 anos de idade, em Poço de Caldas. Aí eu passo para o Goulart de Andrade, Nissete e Bruno, depois o Paulo Goulart, Paulo Nissete, Goulart de Andrade, a Mauri Júnior, Rádio Fiz com Jairo Bauer, na Jovem Pan, depois fez em 1989, depois a Mauri Júnior, depois o Goulart de Novo, depois o Zebe, o Carlos Alberto de Nóbrega, depois o Tom Cavalcante. Quer dizer, eu acho que sou uma pessoa muito abençoada por ter essas pessoas tão queridas na minha vida, entendeu? E detalhe, costumo dizer, eu não tenho nenhum manager que me ofereça. O telefone toca e eles convidam. Então, gente, vamos adquirir esse livro aqui, fantástico. É um livro que fala da viabilidade de um sonho, você acreditar no que você quer, que você consegue batalhar. Como disse o Rio Santos, o sucesso é 98% de transpiração e 2% de inspiração. Ok, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, um beijo grande. Aparece Santa Catarina lá no sul, hein? Vou falar com o Bruninho, com a turma aqui, a produção do Sorocaba Comedy Club. Que é uma casa linda aqui em Sorocaba. Que é realmente de primeiro mundo. Tem fauna, flora e primavera em Sandape aqui, tem todo mundo, meu bem. Tem a Arca de Noé toda aqui em Sandape. Em Sorocaba, que colocou a Sorocaba no, vamos dizer, no mapa do humor do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Feliz 2017. Para vocês também. Um beijo. Obrigada. Obrigada.